Orgulho ferido, jeito suprido, batuca tristeza na mesa de barra É dia de festa, festeja desgraça, promove a rua se quer, se vingar Nega, 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 nega Olha que beleza, lá vem a Tereza, o que tem de linda tem de que zumbia Arranjou uma briga no meio da feira, pegou o René manjão da banda da Vanessa Olha no que deu, ela virou a mesa, chuva de pepino e batata inglesa Pegou todo mundo de surpresa, porra Tereza, assim tu vai ser presa Olha que beleza, dessa anda Tereza, cheiro de baunilha, suada que nem cerveja Profissional dos bares, bebe bem tipo Opala, detesta confusão mas o René veio de dar errada Olha no que deu, ela virou a mesa, chuva de cachaça e linguiça calabresa Pegou todo mundo de surpresa, porra Tereza, assim tu vai ser presa Tere, 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 tere Tere, tere Olha que beleza, dessa anda Tereza, cheiro de baunilha, suada que nem cerveja Profissional dos bares, bebe bem tipo Opala, detesta confusão mas o René veio de dar errada Olha no que deu, ela virou a mesa, chuva de cachaça e linguiça calabresa Pegou todo mundo de surpresa Porra Tereza, assim tu vai ser presa Essa vai pra você que é cheirosa e imprevisível Tereza Tereza